E a mensagem de hoje é não deixe o medo parar você, que sabe você tenha um desafio grande pela frente, e você está esgotado, você hoje chega aqui nessa programação, nesse momento onde Deus está falando, e você hoje desistiu de algo porque você tem medo de tentar novamente, você abriu mão, seja do seu chamado, abriu mão daquele novo desafio que se apresentou, você abriu mão daquela entrevista de emprego, você abriu mão de crescer profissionalmente, você abriu mão, desistiu de lutar por alguma situação aí no seio da tua família, porque agora você se entregou, se rendeu ao medo, você deixou ele lhe dominar, e quando eu falo de se render, eu falo de não oferecer resistência, A gente não diz, Senhor eu estou rendido a ti, quando a gente se rende, a gente se apresenta inteiramente disponível, eu estou rendido ao Senhor, Senhor aqui estou eu para o Senhor fazer o que quiser de mim, eu não ofereço resistência, quando a polícia chega diante do bandido, o que é que o bandido faz? Se rende, ele está dizendo assim, ok, perdi, não ofereço resistência, estou aqui rendido, e às vezes a gente age assim, com o espírito de medo, a gente se rende para ele, e diz assim, ok, você me dominou, você venceu, eu vou desistir de ir em frente, porque eu estou dominado pelo medo, nós lemos aqui uma história, sobre o rei Josafá, o rei Josafá, ele servia a Deus, e ele agora estava diante de um grande perigo, ele e o seu povo poderiam morrer numa batalha, mas ele reagiu de uma maneira diferente, ele reagiu ao medo, se enchendo de Deus, Deus manda dizer a você nessa manhã, em frente, se enchendo de Deus, avance, se enchendo do Espírito de Deus, pode prosseguir, não desista de lutar, se enchendo do Espírito de Deus, eu quero perguntar a você nessa manhã, amada, amado do Senhor, como você tem reagido às investidas do diabo, às investidas do inferno? Você acha que você é apenas mais um na multidão? Ou você tem a consciência que o diabo, o teu adversário, o inimigo da tua alma, o inimigo da tua família, você tem consciência que ele quer te destruir? Tem muita gente que está me ouvindo aqui nessa manhã, que acha que está tudo bem, acha que o diabo deve estar mais preocupado aí com outras pessoas mais importantes e não está preocupado com ela, com ele? Deixa eu dizer uma coisa para você, você é um perigo para o inferno, o que Deus tem na tua vida é coisa grande para fazer, E o diabo, ele tem se utilizado de muitas estratégias, e uma dessas estratégias é deixar você se dominar pelo medo, para que você venha a desistir. E como você tem se comportado diante disso tudo? Como você tem se comportado diante das frustrações? Como você tem se comportado diante das tentativas que você tem feito e talvez você achou que perdeu a batalha? Você está intimidado? Você recuou? Você se desesperou? Você está doente de preocupação? Deixa eu dizer uma coisa a você, amada, amado, não é esse o propósito de Deus para a tua vida. Se eu aprendo que o medo é um espírito, eu preciso repreendê-lo do meu interior. E eu só consigo repreendê-lo do meu interior se não houver espaço para ele. E não haverá espaço para o medo se eu estiver cheio do Espírito de Deus. Se os meus pensamentos estiverem motivados com a palavra de Deus, eu te garanto que quando você se preencher por dentro, não haverá espaço para o medo ficar. Ele pode até bater a tua porta, mas você vai estar fortalecido, fortalecida para não deixá-lo fazer morada. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesta manhã, encha-se do Espírito de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que o verdadeiro amor, ele lança fora, lança fora todo medo. Escuta, nós já estamos chegando aqui ao momento da poderosa palavra do Senhor. Aliás, ao momento da oração, nós estamos no momento da palavra, e logo após nós estaremos no momento da oração. E quem sabe você está aí desmotivado. Quem sabe você perdeu a esperança. Aleluia. Hoje Deus é renovo na tua vida, renovo de esperança para motivar a você continuar seguindo. Ele diz na sua palavra, porque eu, Senhor, teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, e eu te digo, não temas, porque eu te ajudo. Aleluia. Você está parando, você está desanimando, porque o medo, ele vai nos cegando, pouco a pouco. Deixa eu dizer uma coisa a você, você é livre, você é livre para ver, você é livre para enxergar. Enxergue nessa manhã o teu Deus aí ao teu lado, dizendo, minha filha, vamos avançar, eu estarei junto de você nessa caminhada. Você não é um derrotado, você é um vencedor, você não é um fracassado, você é um vitorioso. Aleluia. Aleluia. Ah, quantos têm sofrido tanto, têm perdido noites de sono. Aleluia. Quantos estão sangrando até antes do tiro. Você já ouviu essa expressão? Sangrar antes do tiro? É você já estar sofrendo antes que as coisas aconteçam. Aleluia. É você já entrar num estado de desespero por algo que você está fantasiando na sua mente. O medo, ele nos oprime, nos consome. E ele faz com que a gente sofra por antecipação. Deus está falando com você nessa manhã. Você está adoecendo emocionalmente. Você está adoecendo espiritualmente. Porque você tem o hábito de ficar murmurando. Eu gosto sempre de usar a expressão exaltando os problemas. Você tem o hábito de idolatrar as dificuldades. Aí você pergunta, como assim? O que essa irmã está falando? Eu não estou entendendo nada. É óbvio que ninguém exalta problema. É óbvio que ninguém idolatra dificuldades. Sim. Você faz isso quando você escolhe reclamar ao invés de agradecer. Você faz isso quando você resolve exaltar o gigante e não o seu Deus. Você lembra o que aconteceu com Davi diante do gigante? Ele exaltou ao Deus dele. Ele não exaltou o tamanho do gigante. Muitas vezes a gente olha para o gigante e começa a exaltar o gigante, a engrandecer o gigante. Dizendo, problema, como você é grande. Já acorda, se levanta da cama, repetindo isso. Como a minha situação é difícil. Eu nunca vou conseguir vencer essa batalha. O desafio que eu vou enfrentar hoje é muito grande para mim. Ele vai me vencer mais uma vez. Ai, que vontade de permanecer aqui porque eu vou enfrentar mais um dia de trabalho cansativo com aqueles meus colegas de trabalho que me dão tanta dor de cabeça e com aquele meu patrão que só vive atrás de mim para me perturbar. O meu casamento vai ruir. A minha família será destruída. Ei, profeta. Profetiza a bênção sobre a tua vida. O teu Deus é muito maior do que esse gigante que te persegue, que te atormenta e que quer te dominar através do medo. Davi, ele não engrandeceu o gigante. Em nenhum momento ele diz, gigante, você é difícil de ser vencido. Pelo contrário, ele chega diante daquele gigante. E ele diz assim, quem é esse encircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Tu vens a mim com espada, com lanças e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus que você tem afrontado. E hoje mesmo, gigante, eu vou cortar a tua cabeça e eu vou dar para os animais do campo comer. Ei, minha filha, meu filho, é assim que Deus quer você enfrentando os gigantes da tua vida? Olhe para o seu gigante nessa manhã. Repreenda todo o medo que quer te dominar. E diga assim, o meu Deus me ajudará a vencer esse gigante. O meu Deus me ajudará a vencer todos os inimigos. Será que você pode falar isso nessa manhã? Nós já vamos orar. Eu não deixarei o medo me dominar. Eu não vou sangrar antes do tiro. Meu Deus, renova a minha esperança no dia de hoje. Aleluia! O meu Deus renova a minha fé no dia de hoje. A minha família vai vencer essa batalha. O meu casamento, aleluia, está nas mãos de Deus. Deus há de se responsabilizar. Porque eu estou orando, aleluia, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior, o meu Deus é maior do que o gigante, o meu Deus é maior do que a muralha, o meu Deus é maior do que o medo. Ei, profeta, profetiza em nome de Jesus. A Bíblia diz que Josafá teve medo, mas o que foi que ele fez? Olha como ele reagiu. Ele se pôs a buscar ao Senhor. E olha que Josafá estava diante de exércitos, era praticamente três contra um. Exército numeroso. E às vezes a gente recua por coisas muito menores. A gente desiste por coisas muito menores. E aí o diabo vence a batalha. A gente recua por conta de aflições imaginárias. Coisas que nós criamos na nossa mente. Aleluia. Aleluia. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Acorda, amado, acorda, amada. Confia em Deus. A tua confiança em Deus vai te ajudar a superar toda e qualquer dificuldade. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero apresentar a tua vida ao Senhor no dia de hoje. Eu gostaria que você deixasse aí o seu pedido de oração. Nós vemos aqui o Senhor dando o livramento a Josafá. Quero finalizar, pois é uma breve reflexão. Uma grande multidão se aproximando. Josafá buscando ao Senhor. O Senhor dá uma resposta a Josafá. Josafá se coloca em pé. Ataca o exército inimigo. Na hora certa. No momento determinado por Deus. E ele ganha a batalha louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma história de vitória. E um homem que, como Josafá, teve medo, mas não se deixou ser dominado por ele. Não é pecado você sentir medo algumas vezes. Pecado é você se render. Pecado é você agir como se você não tivesse um Deus que luta por você. Os pedidos de oração vão chegando aqui. E eu quero só registrar alguns antes de nós orarmos. Andréa Vieira. Pedindo oração pela sua filha que tem ansiedade. Sim, minha filha, iremos orar para que o Senhor venha libertá-la. A Luizana Lira, vamos orar por você, amada. A Samira Alves, estaremos orando. Peço mais uma vez que você faça esse compartilhamento. Compartilhe agora em nome de Jesus. Mais pessoas precisam ser alcançadas nessa manhã. Leve essa palavra para mais alguém. Leve esta oração para mais alguém. Panorama, turismo, Recife, bom dia. Deus abençoe. Os pedidos de oração aqui não param de chegar. E eu quero colocar todos na mão de Deus. Se você crer, eu quero orar por você. Se você não crer, infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Mas se você crer, esse povo aqui crê. Eu vejo muita gente aqui que está aqui todo dia. Todo dia coloca o mesmo pedido de oração. Está igual aquela viúva persistente. Ô juiz, resolve minha causa. Juiz, resolve minha causa. Ô juiz, resolve minha causa. E Jesus diz assim, olha. Se o juiz, que não teme nem a Deus, nem o homem. Ele pega e resolve a história dessa mulher. Quanto mais o Pai Celestial, que ama. Que os trata como filhos amados. Aleluia.